Vamos mostrar esse, né? Com a plaquinha de vendido mesmo? Com a plaquinha dentro de vendido? Fica a critério de vocês. Esse, inclusive, já foi vendido, chegou agora, já é um sucesso. Quem vem e conhece o carro acaba fechando o negócio. A prova está aqui, não é, MG? Olha, você pode ser o próximo a se apaixonar, a se surpreender por esta marca. Europé, que chegou recentemente ao Brasil, está fazendo um mega sucesso, como é no mundo todo, hein, Paulo? Isso mesmo, é algo já esperado, o público que conhece a MG já de fora do país tem buscado aqui a concessionária e quem não conhecia tem se surpreendido com a excelência da MG. Ok, eu estava ansioso para vir gravar, que queria sim conhecer de perto e confesso, os carros total excelência. Motorização 1.8 turbo, hein, uma verdadeira máquina. Questão de segurança, ele é nota máxima no crash test internacional. Um dos carros mais seguros do mundo, não é, gente? Super reforçado, com seis airbags, tem kit multimídia completo, GPS, enfim. Venha conhecer o carro e, de repente, aí, ir para Devons, uma das melhores churrascarias da cidade, dentro de uma MG. Faça a sua visita aqui na MG, que fica na Padre Agostinho. 485. Se que não copia o Dente de Moraes, uma concessionária muito bonita, viu o telefone, Paulo? 3893536. Venha se surpreender com o MG, você vai gostar.